Gravando já Vamos lá, galerinha Todos gostam de mim O céu e a noite Todos gostam O céu e a noite Meu Deus, o céu e a noite Coração te ama Tu te ama, meu coração Coração, te amo, falcão, te amo Amor, te diz Amor, amor Amor, te diz Coração, te ama Coração, te amo Toda você Toda você Virar, 평안, cupaquinhato Sei o que fazer O avião, papel Tchau, beijo, fui!